Olá pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Eu tô gravando com celular, eu espero que o áudio e a imagem fiquem boas, me perdoem se não ficar Eu tentei gravar agora ali com a minha câmera e acabou a bateria dela infelizmente Eu tenho que ir em casa buscar e eu quero... Só saiu um vídeo hoje no canal que foi o herói lendário, galera, por quê? Eu já tenho os três vídeos ali gravados, os três de hoje Que ia ser Dead by Day Light, CounterCraft, que é o Minecraft de tiro E Minecraft Pokémon Xtreme Porém, o maldito do Vegas não está reconhecendo Eu estou tentando, cara, pra caramba, já desinstalei o Vegas, instalei de novo Procurei tutorial pra caramba na internet Nada adiantou, eu não consigo O Vegas não está reconhecendo o Action Mirilis Eu gravo o Action Mirilis, gravei em AVI e ele geralmente sai duas faixas de áudio O do computador e o da minha voz E infelizmente isso não está funcionando Vocês estão vendo que eu estou aqui, mudei o... Coloquei ele num lugar maior E, cara, eu tive muitos problemas ao fazer isso Por quê? Porque eu coloquei o meu Astro A40 pra lavar Aí peguei o Astro A50, que é esse aqui sem fio, mano Deixa eu ver, ele está com esse fio aqui muito bom Ele é sem fio, está com esse fio aqui carregando Porém, o meu Triton também que é muito bom Porém, cara, eu acho que eu prefiro o Astro A40 Tenho que mudar o escritório do lugar e trocar o headset É muito complicado Igual o do Leon, foi o Leon que recomendou E o Monarch é headset Porém, o que eu gosto estava muito sujo E eu tirei pra lavar E olha só, eu vou abrir aqui rapidinho Ele está aqui abrindo Beleza